E chegou a hora de falar sobre os seus direitos, hora da coluna, seu direito digital. E hoje temos o prazer da presença ao vivo de Leandro Alvarenga, que veio lá de Angola para participar aqui hoje. Boa noite, Leandro, bem-vindo. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos de casa. É sempre um prazer estar aqui. Leandro Alvarenga, vamos falar de um caso que aconteceu aí essa semana. Nós até já discutimos isso em outra edição, que foi que é relacionada à venda de ingressos do show da Taylor Swift, que causou um alvoroço, ninguém consegue comprar, né? Ou é problema no site, ou é problema no banco, e sempre dá erro. E muita gente acabou não conseguindo comprar. A pergunta é, o consumidor pode questionar a empresa que está promovendo o show sobre esses problemas por não conseguir adquirir o ingresso? Então, Marisa, nós precisamos entender o motivo que não conseguiu. E para isso, os PROCONs estão investigando e notificaram ali, o PROCON de São Paulo, por exemplo, notificou a empresa que é responsável pela venda da bilheteria. Agora, nós temos duas situações que são diferentes, né? A primeira situação é você tentou acessar o site, você entrou numa fila, caiu da fila, o site deu erro. E nós precisamos entender se houve uma falha ali do site de prestação de serviços efetivamente, da empresa, da bilheteira que fez a venda, ou se houve, na verdade, um excesso de pessoas efetivamente. E efetivamente, houve uma fila muito grande, e aí você não conseguiu adquirir por conta dessa procura. Nós temos que lembrar que a procura foi maior até do que o Lula Palooza, né? Nós tivemos 2 milhões de pessoas acessando ali, enquanto o Lula Palooza deu problema com 100 mil pessoas acessando. Você lembra, o ano passado nós falamos disso. Então, sim, se houve uma falha na prestação de serviços por parte da bilheteira, na parte ali, virtual, ou mesmo na organização da venda física, ela pode ser responsabilizada por perdas e danos ali, e eventuais prejuízos que o consumidor teve. Agora nós temos a segunda situação, que é aquele consumidor que conseguiu chegar ali para comprar, e aí o banco bloqueou, Marisa. Bloqueou para o fraude, por qualquer razão que você, por suspeita de fraude, para checar. E isso sim, se o banco bloqueou a compra e você perdeu a oportunidade de comprar o ingresso por um erro do banco, né? Você pode sim processar o banco, Marisa. O banco tem responsabilidade, porque isso é uma falha na prestação de serviços, e aí ele tem que ser responsabilizado. Certamente ele não vai conseguir, talvez, te dar outros ingressos, mas aí ele pode te pagar aí por danos morais e materiais que eventualmente você sofreu pela falha na prestação de serviços. É, isso gerou aí, como nós vimos, já 2 milhões de pessoas aí aguardando. Bom, ainda nesse assunto, Leandro, falando de cambistas, porque muita gente reclama da atuação dos cambistas, porque eles conseguem os ingressos, né? Tem alguma fórmula mágica ou não? Como que funciona isso? Bom, a gente precisa lembrar primeiro que cambismo é crime no Brasil, né? O cambismo, ele é um crime contra a economia, contra a relação de consumo, porque ele adquire um produto e vende para um produto muito maior, sem autorização, e aí tem que tomar cuidado, porque tem muitos cambistas que vendem, inclusive, ingressos falsos, e você pode estar cometendo outros crimes ali. Bom, superada essa parte, Marisa, os cambistas normalmente conseguem por 3 mecanismos. O primeiro deles é, ele tem contato dentro das bilheteiras, ele tem contato dentro dos organizadores do evento, e acabam desviando-se lotes, né? Para essas pessoas revenderem, funcionários que têm acesso ali aos lotes. Essas são as notícias que nós temos. Não estou falando que aconteceu isso no caso da TV Swift, mas é como funciona normalmente o cambismo. Segunda hipótese é, e aí eu posso afirmar o que aconteceu, que muitos jornais falaram, né? Das 10, das 15 primeiras barracas que estavam ali à frente do Allianz Parque, 10 eram de cambistas. A notícia está nos sites ali, mostrando que só 5, 3, 3 a 5 eram de, quando fizeram a matéria, eram de fãs efetivos, né? O resto eram cambistas e avisaram que, inclusive a matéria era bem interessante, que ela falava que aqueles fãs que estavam ali tiveram que negociar com os cambistas para não serem tirados dali, porque chegariam mais cambistas. Então eles acampam ali para pegar os ingressos e depois revender. Em tese, a empresa não tem responsabilidade sobre isso, porque eles estão seguindo a regra do jogo, que é a fila, né? Eles estão na fila ali e a empresa não sabe o que a pessoa vai fazer para comprar, tem limitação de ingressos por quantidade de pessoas, então eles seguem a regra, botam muitas pessoas lá e aí acabam prejudicando. E a terceira hipótese é quando eles usam boots, os famosos robôs, que aí eles invadem os sites para fazer compras em lote, em grandes quantidades, e acabam prejudicando, furando fila. E aí pode ser considerado até uma falha de segurança da empresa tiqueteira que está vendendo, e aí se for comprovado que aconteceu isso e que ela permitiu, ela pode ser até responsabilizada por isso, né Marisa? Então normalmente são esses três mecanismos que eles usam, né? A fila física, eles colocam várias pessoas lá para poder, uma guarda do lugar para várias pessoas e aí na hora da venda eles acabam adquirindo uma grande quantidade de ingressos, Marisa. Tá certo, bom, vamos adiante, não é? Vamos falar agora sobre uma dúvida de um leitor que é o Felipe. Ele tem visto muitas lojas dando desconto para pagamento via Pix na internet. No cartão fica mais caro. Ele quer saber se isso é permitido e também qual garantia ele tem de reaver o dinheiro caso a compra não chegue ou ele passe do prazo de entrega. Pode acontecer, a pessoa recebe o produto e quer devolver, ou porque não gostou, enfim, por vários problemas. Ele tem a chance de reaver esse dinheiro? Bom, vamos lá Marisa, primeira coisa, só volto na pergunta anterior, que eu esqueci de falar, se você verificar um cambismo, denuncie pro comp e polícia, porque isso é crime, né? Então, fica o recado dado pro pessoal. Com relação à venda, em 2017 foi aprovada uma lei que permite a diferenciação de cobrança pela forma de pagamento, uma lei federal. Por quê? Porque quando você paga no dinheiro ou no Pix, o vendedor recebe aquele valor integral, não há qualquer desconto naquilo, ele recebe de uma forma mais rápida e imediata. Quando você paga, por exemplo, no cartão de crédito ou no débito, há uma cobrança por parte da operadora do cartão de um percentual ali e que gera custo na operação. Então, houve-se um entendimento que sim, era possível fazer a diferenciação de cobrança. Com relação ao atraso na entrega, Marisa, nós temos que lembrar que nas compras virtuais, você tem o direito de arrependimento. Então, sem qualquer motivo, até pelo atraso ou não pelo atraso, você pode devolver a mercadoria e receber o valor integral de volta. O que é interessante nesse caso do atraso é que nas compras físicas, em que você não tem o direito de arrependimento, a falta de cumprimento da oferta pode gerar também a rescisão de contrato. Então, se você receber um produto depois do prazo combinado pela loja, você pode, sim, até mesmo antes de receber esse produto, cancelar a compra porque ela não cumpriu o contrato com base no qual defesa do consumidor, ainda que seja uma loja física. E aí você tem o direito de restituição integral do valor, inclusive do frete. Ou seja, não faz diferença. Cartão ou não cartão, Pix, devolve e recebe o valor de volta. Exatamente. Não importa como, tem que devolver integralmente. E se demorar para devolver, tem que devolver com correção monetária, Marisa, porque o dinheiro perde valor com o tempo. Tá certo. Tá aí respondida a pergunta. Vamos agora para outra dúvida do Gabriel. Ele conta que durante meses o cartão de crédito dele estava com uma taxa de anuidade do banco e ele não foi informado. O Gabriel consegue reaver esse dinheiro do banco, Leandro? Bom, Marisa, é importante lembrar que toda oferta tem que ser clara, precisa. E toda a instituição financeira tem a responsabilidade de explicar para o consumidor quando vai oferecer um produto. É muito comum que as instituições financeiras ofereçam cartões de crédito com um período ali gratuito da anuidade, às vezes um ano. E aí depois disso, segundo os contratos, eles vão reavaliando. Se você consumir muito, eles podem vir a zerar ali a anuidade ou não. Dar um desconto. O que acontece é, quando o consumidor não é informado dessa prática, não é informado que após um ano vai ter tarifa, isso pode ser caracterizado como uma venda abusiva e uma cobrança ilegal. A dificuldade vai ser você comprovar essa circunstância porque normalmente você assina um contrato. E aí o contrato em tese você tem que ler. E nesse contrato, em tese não, Marisa, você tem que ler o contrato e estar por dentro da oferta ali. E aí, muitas vezes, essa cláusula está expressamente no contrato. Agora, se não tiver expressamente no contrato, que é uma cortesia por um ano, aí sim você tem direito à restituição. Então, o caminho para você conseguir essa restituição é faça uma reclamação do banco, pegue o protocolo e peça a restituição inteira. Efetuado esse caminho, não foi feito, não foi dado uma resposta para você, por exemplo, vá na ouvidoria do próprio banco. Ou se foi dada uma resposta, sem você precisar ir para a ouvidoria, não foi satisfatória, faça uma reclamação do Banco Central. O Banco Central tem uma força muito grande e regulatória sobre as instituições financeiras, e aí você vai ter uma resposta do Banco Central. Agora, se o problema persistir, você pode, sim, acionar o Juizado Especial de Pequenas Casas se o valor foi até 20 salários mínimos sem advogado. E lembrando que a cobrança indevida, ela leva à restituição em dobro, segundo o Código Defesa do Consumidor. Então, não é só o valor que você vai receber de volta, você tem direito a receber o valor em dobro, se for considerada uma cobrança ilegal por falta de informação ao consumidor, Marisa. Está certo, está aí bem respondida essa dúvida. Leandro Varinga, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui conosco ao vivo. Nos encontramos semana que vem. Até semana que vem, Marisa. Uma boa noite. E é um prazer estar aqui com vocês. Fiquem com Deus e aguarde a sua pergunta. Pois é, pessoal. Vocês já sabem, Leandro Varinga está sempre com a gente, todas as quintas-feiras por aqui, para responder as dúvidas que vocês podem e devem nos enviar utilizando as redes sociais do Olhar Digital. Utilizem a hashtag Seu Direito Digital e enviem as suas dúvidas para nós. Quinta-feira que vem, tem mais o quadro Seu Direito Digital.